Olá pessoal, eu quero me associar a todos aqueles, a todas aquelas que têm se manifestado de maneira firme contra esse atentado terrorista de que foi vítima a produtora do programa Porta dos Fundos. Nós entendemos que esse tipo de atitude, assumido por uma tal aliança integralista, nada mais é que um atentado terrorista e que pode ser o início de uma escalada de violência sem par no nosso país. Nós não podemos aceitar de forma alguma que nós tenhamos qualquer tipo de restrição à liberdade de expressão, à garantia dos direitos individuais, à democracia do nosso país. Por isso, nós queremos cobrar de todas as autoridades que possam imediatamente apurar esse fato, que possam responsabilizar os criminosos e que esses criminosos sejam exemplarmente punidos pela justiça, até para que nós possamos eliminar esse clima de ódio que existe na sociedade brasileira, onde a divergência de ideias e de opiniões, muitas vezes, é tratada como se fosse uma questão de ódio individual pelas pessoas. Tudo isso é favorecido pelo discurso do presidente Bolsonaro, do seu governo, que vê na violência a solução para os problemas que o país tem. Por isso, quero aqui, sem dúvida, cobrar que o mais imediatamente possível nós tenhamos a apuração desse fato e a responsabilização desses criminosos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.